E gay. Censurado é soda. Star Wars e bom. Ushiti Hiro Igo again. Opa ali seu filho chega em casa quando que chefe logo. Again. Olá. Ushiti Hiro Igo again. As ideia. Chupar o ovo ou pinto. Chupar o ovo ou pinto ou. Hiro Igo again. Minato Namikaze. Ai que delícia. Ali e gay. Ai que delícia. O. F. Ai que delícia. Sou pra testar. Ali Dalila. Eu gosto de você. Ushiti Hiro Igo again. Oi. Opa. Darth Vader em cenas de anime. Tipo Ali. Rolilalalalalala. Opa negão gozotoso. Que viadão bonito. Andy e Will have a good day. Ali já viu doença lambiminha. Ali e o personagens de CGI pra fazer igual os filmes antigos já que os atores ou morreram ou ficaram velhos. Teste nesse cacete de livre. Teste nesse cacete de livre. Fala sério essa merda não fala mais. Ai caralho. Agora essa merda de voz voltou a falar o Atafok e não dá pra entender essa porra cacá cacá cacá. Agora. Agora.